Perguntei pro meu marido se eu posso trair ele depois que eu descobri que ele me traiu quando eu tava grávida. É a história de chifre velho de parturiente. Chifre de parturiente, por quê? Porque a gente já sabe a nossa teoria, a minha teoria é que quando... Não, 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 não. Não é melhor não desenvolver essa teoria não, eu espero, hein. Não é não, mas vamos dar uma olhada aqui nessa história aqui, vocês sabem do que eu ia falar. Quem segue aqui há muito tempo já tá afinado aqui. Se o cara for ridículo, ele vai fazer isso. É isso, vamos dar uma olhada nessa história aqui, quer mandar sua história? Já sabe o que fazer, mas ó, cadê o Mike? Tem que ó, chapar o Mike aí, vamos lá. Sou id por perguntar ao meu marido se posso traí-lo depois de descobrir que ele me traiu. Eu recentemente me tornei mãe de uma linda menina de três meses, recentemente, tá? Eu moro em uma grande família indiana conjunta e me sinto realmente abençoada com a quantidade de amor e apoio que eu recebi dos meus sonhos. Já entendi então que tem um contexto cultural diferente do nosso, tá bom. Meu marido, meus sogros, dois cunhados, três cunhadas e algumas sobrinhas adolescentes, todos vivem sobre o mesmo teto, gente. Olha só. Que isso, que coragem. Nossa, isso é difícil. Mas é cultural, isso é cultural. Laços de família. É, todos vivem sobre o mesmo teto e os sogros realmente me tratam como sua filha. Meu marido e eu somos casados há alguns anos e honestamente achava que éramos sólidos. O problema começou durante uma das noites de fantasias regulares da nossa fantasia, da nossa família. Fantasia, noite de fantasia. É, tipo o amor. Cultural, de uma coisa da cultura. Ele já tá pensando maldade. É, uma noite de fantasia, ele já pensou outra coisa. Mas não, é cultura. Uma pequena tradição divertida que temos, onde todos na família se fantasiam e passam a noite juntos, rindo, tirando fotos e apenas aproveitando a companhia um do outro. Eu amo especialmente essas noites por causa das minhas sobrinhas. Elas são adolescentes e é sempre uma explosão ver o quão animadas elas ficam ao escolher roupas e se divertir. É tipo um Halloween do bem. É. Já entendi. Halloween do bem. No entanto, durante essa noite de fantasias, em particular, minha sogra me chamou de lado. Ela pareceu um pouco desconfortável, mas me disse que havia algo que eu precisava ver. Ela me mostrou algumas mensagens do WhatsApp que meu marido havia enviado por engano pra ela, em vez de pra outra mulher. Ele as havia enviado pensando que seria pra essa mulher e elas eram claramente românticas e sugestivas. Estamos falando no contexto de três meses, tá? Caramba, a mãe dele que mostrou pra ela. Pela forma como as mensagens foram redigidas, era óbvio que ele estava tendo um caso com ela. Minha sogra disse que ele provavelmente apagou as mensagens pra ele, em vez de para todos e não percebeu. Quando confrontei meu marido, ele não negou. Na verdade, ele admitiu que estava me traindo. O que mais me machucou foi como ele tentou justificar. Olha, eu não vou nem ler o resto da história, mas já consigo imaginar. Por isso, essa era a minha teoria, tá? Por quê? Ah, porque você não tá me dando atenção, porque o filho agora é o centro do universo. Não tivesse filho, tá? Se você pensa desse jeito. Exato. Enfim, não tô falando que eu sou contra... Gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que eu sou contra filho. Mas se você não aguenta os perrengues que tem pra ter filho, porque essa é a realidade. É isso. Entendeu? O casamento muda. A brincadeira profunda muda. Exatamente. Vai ter filho, saiba onde é que tá pisando. Ele disse que os homens têm necessidades. E, como eu estava grávida, me recuperando do parto, ele não estava recebendo o que precisava de mim. Ah, sem vergonha. É um babá. É um babá. Um extremamente babá. Você pode falar isso? Posso. Hoje pode. Não precisa nem bloquear. Não, bloqueia assim. Mas é, ele alegou que era apenas físico e não significava nada. Parecia que ele estava ignorando meus sentimentos, como se o que ele fez não fosse grande coisa. Só porque não era emocional pra ele. Mas foi muito importante pra mim. Fiquei arrasada. Lá estava eu. Ainda me recuperando do parto, física e emocionalmente exausta de cuidar do nosso recém-nascido. E ele estava correndo atrás de mim. Eu estava com raiva e magoada, além das palavras. E no calor do momento, eu perguntei a ele. Se é só físico, devo procurar outra pessoa também? Eu queria que ele entendesse como era ser o alvo da traição. Entendi. Ela não estava com vontade de trair. Não, claro que não. Coitada. Gente, olha só. Ela está nem pensando nisso. Existe algum caso, em algum lugar, de uma mulher de três meses que trai o marido? Claro que não. Gente, nunca ouvi falar. Mas existem casos de três meses que o homem trai a esposa por causa dessa idiotice aí. E ele ficou furioso. Saiu furioso. Alegando que eu estava sendo desrespeitosa. Ah, que lindo. Eu acho que fui longe demais ao sugerir que poderia traí-lo em troca. Eu não sei como é que é a cultura desse lugar aí. Mas aqui... Aqui isso daria uma treta, gente. Agora, é aqui que as coisas ficam complicadas. Mas meus sogros estão todos do meu lado. O que é estranho. É, também é a sogra que mostrou, né? Que bom que você tem apoio, né? Eles estão furiosos com o meu marido pelo que ele fez. E deixaram claro que eles não apoiam o comportamento dele. Eles têm me apoiado muito e ao nosso bebê. E o que eu aprecio profundamente, eles estão até do meu lado se eu decidir me divorciar dele. Nossa, que pra frente. No entanto, quando eu conversei com minha própria mãe sobre isso, ela disse que eu fui longe demais ao dizer que eu trairia. Olha só, sua mãe tá errada. Não que você... Você deva trair, não é isso. Mas você tá com raiva. É óbvio, ela pode falar o que ela quiser. Pelo menos falar, coitada. É o mínimo. Desculpa, mas nessa história aí, sua mãe que tá precisando ser recalibrada aí, tá? Ela disse que eu deveria ter lidado com isso de forma diferente. Sem me rebaixar o nível dele. Ah, ué? Como? Como você... Como é que é? Como é que é lidar de forma diferente? Mas essa não foi a única coisa que ela me disse. Aparentemente, minha mãe sabia sobre o caso há algum tempo. Ela tinha visto meu marido com essa outra mulher em algum momento, mas não me contou porque não queria que sua neta crescesse sem um pai. Ai, ai. Gente, vamos fazer um acordo. E a sua filha pode ficar ganhando chifrada. Vamos fazer um acordo aqui. Crescer sem um pai, em alguns casos, é melhor do que crescer numa família disfuncional. É, crescer com um pai presente e ausente é muito pior. Que tá dentro de casa, mas é completamente ausente. Sério, imagina se esse pai depois vira um pai que causa problemas... Ó, vamos... Apaga isso da cabeça, tá? Ah, mas meu filho vai crescer sem um pai numa família tradicional. Apaga isso da cabeça, tá? Isso aí não existe. O que sustenta uma família é o amor. Ponto. Não vem, não vem... Não vem. Ele enfeitar o pavão. Ih, gente, hoje eu não tô nada saboneteiro. É, tá quente. Hoje eu tô... É, hoje, né? Tá quente. Tô feliz comigo. Estou devastada. Não só meu marido me traiu, mas minha própria mãe escondeu isso de mim. E eu entendo que ela tinha seus motivos errados, mas tinha. Mas me sinto completamente traída pelas pessoas mais próximas a mim. Agora, meu marido está chateado, alegrando que meu... Alegrando... Alegrando. Desculpa. Li errado. Alegando que meu comentário sobre traí-lo foi fora de linha. Embora tenha sido feito no calor do momento, alimentado por sua traição. Minha mãe também parece achar que fui longe demais. Embora ela soubesse sobre o caso dele e tenha escolhido ficar em silêncio. Então, aqui estou eu. Tentando dar sentido a tudo. Meus sogros estão do meu lado. Meu marido está bravo comigo. Minha mãe acha que eu deveria ter mantido a calma. Fui id por perguntar se eu poderia trair meu marido depois de descobrir que ele me traiu. Eu deveria ter lidado com isso de forma diferente? Deveria. Espera sentir vontade e vai lá e faz... Não, faz não. Manda pro universo. Manda pro universo. Mas olha só. Eu... Nessa cultura indiana, eu acho que não é tão simples se separar, tá? Ah, mas os sogros estão do lado dela. Pois é, mas eu acho que... Eu não sei. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que se a pessoa se separa, não pode casar de novo. Não tem negócio desse? Eu não sei, mas ele traiu. Enfim. Ó, mas tem lugares aqui do Brasil que não é diferente não, tá? Conheço pessoas que por causa de religião não se separaram e ficaram tendo uma vida só por causa desse problema. Vida de M. É, tem um documentário que a gente vê essa semana, vale a pena assistir. Como é que é? Procurando uma filha? Procurando minha filha na Netflix. É um negócio assim. Veja esse documentário e vê o segundo episódio que mostra exatamente como uma pessoa deturpa a realidade em nome da família perfeita. É, que não tem perfeição nenhuma, né? Não tem perfeição nenhuma. Mandou a filha lá pro universo. Assiste esse documentário, tá? Vou escrever o nome aqui se não for esse, tá bom? E é isso, gente. O que vocês acham? Foi Id ou não foi? Não. Acho que não foi Id, né? Acho que ela tá aí de ficar na situação. Ela não quis fazer isso, mas falar isso no calor do momento... O marido dela, o que ele falou foi extremamente Id. É isso, escrevam aí o que vocês acham também, tá bom? E é isso, quer mandar sua história, quer mandar seu desabafo, já sabe o que fazer, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.